O presidente da Federação de Conventos e Visitos dos Perú do Estado do Rio de Janeiro, Guilherme Abreu. Boa tarde a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez nesse encontro. Hoje, Cabo Frio com Maricá, duas regiões belíssimas. A nossa região é muito rica, né, Né, velho? Costa do Sol, quando você fala Costa do Sol, apesar da gente, da nossa federação, atuar na Costa Verde, na Serra Fluminense, mas quando você diz Costa do Sol, todo mundo já se estremece, porque as nossas belezas realmente, as belezas nossas são naturais. Automaticamente você bate o olho, você não precisa criar mais nada, ela já está pronta. Mas, saúdo aqui o nosso prefeito Zé Bonifácio e o nosso prefeito Fabiano Horta, não sei se ele já chegou. Saudando os prefeitos, eu saúdo a todos vocês aqui presentes, tanto maricaenses quanto cabofrienses aqui presentes, minha presidente Maria Inês, obrigado aí, Maria Inês lutou incansavelmente para esse evento estar acontecendo maravilhosamente bem, nesse equipamento de Cabo Frio, que é esse hotel que é, nós já fizemos evento aqui, um hotel maravilhoso para isso. Muito obrigado, Maria Inês. E assim, vou te ser bem sincero, Zé, o que eu tenho gostado muito desses encontros, Olavo, é que a presença do Cresce e das imobiliárias aqui, muito me comove, porque eu tenho uma empresa, uma administradora de condomínios e imóveis, assim, apesar de estar atuando no turismo há bastante tempo, mas a minha empresa atua hoje em Macaé, atua no Rio de Janeiro, atua em Taipava, em breve, e Maricai, região. Estou pretendendo expandir, mas vamos lá, vamos para a luta, uma boa tarde, é um prazer grande estar aqui com vocês, e vamos que o evento vai estar maravilhoso aí, aproveitem.